Olá, boa tarde, eu sou Roberto Camargo e está no ar o Governo Agora. Números do CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, mostram que mais de 470 mil estudantes de 14 a 24 anos estão estagiando em empresas de todo o país. Em 2010, o programa Jovem Aprendiz determinou a contratação de jovens para garantir uma formação profissional. Só nesse começo de ano, a oferta de vagas aumentou 12%. Os dados foram apresentados nesta terça-feira pelo Centro de Integração Empresa-Escola, o CIE. O Centro de Integração Empresa-Escola, o CIE, faz a intermediação entre os jovens que procuram uma oportunidade no mercado de trabalho e as empresas para o cumprimento da lei de aprendizagem. Essa população é a mais afetada pelo desemprego. 40% dos desempregados são jovens. Os números do CIE, no entanto, mostram uma discreta melhora nesse quadro. No primeiro trimestre deste ano, a oferta de vagas para estágio e programas de aprendizagem foi 12% superior ao mesmo período do ano passado. E uma curiosidade, 62% das pessoas que conseguem uma oportunidade como jovem aprendiz são afrodescendentes. Eu estou ao lado de Marcelo Galo, que é superintendente do CIE. Muito obrigado pela sua participação. O que explica essa predominância de afrodescendentes nos programas de aprendizagem? O programa de aprendizagem é voltado para a população mais vulnerável. E como o programa é um extrato da sociedade, a gente tem que... A população mais vulnerável economicamente são pretos e pardos que formam, então, a população negra. Então, ele reflete esse... Ele é um espelho da sociedade. O que falta para que o jovem tenha mais oportunidades no mercado de trabalho? Primeiro, faltam vagas. O mercado ainda está recessivo, o mercado de trabalho não aqueceu da maneira que era esperada nesse primeiro trimestre. E eles são, como você já disse, os mais afetados pelo desemprego. Segundo, falta uma qualificação melhor. E aí, o programa de aprendizagem, o programa de estágio, atuam diretamente nessa questão da melhor qualificação, tanto do aspecto profissional quanto pessoal comportamental. Muito obrigado. Pela lei da aprendizagem, as empresas de médio e grande porte devem destinar 5 a 15% de suas vagas para as pessoas que têm entre 14 e 24 anos incompletos. De São Paulo, Ricardo Ferraz. O governo agora fica por aqui. Acompanhe a gente também pelas nossas redes sociais. Até a próxima edição. Até a próxima edição. Legenda Adriana Zanotto